Palavra da Salvação Reverendíssimo Mons. Ronilton, Paróquio desta Paróquia, Reitor desta Basílica, Reverendíssimos Padre Júnior, Padre Marcos, Vigários Paroquiais, Prezados Seminaristas, Amados Irmãos e Irmãs em Cristo, que vieram celebrar o quarto dia da novena de louvor a nossa Padroeira, Nossa Senhora do Carmo. A novena da Padroeira é uma oportunidade feliz que nossa comunidade tem para crescer no seu conhecimento da fé e no seu compromisso com Jesus Cristo. Por isso, a cada dia nós refletimos um tema, porque queremos sair daqui transformados mais esclarecidos com relação ao nosso compromisso de sermos missionários no mundo em que nos encontramos. Hoje, nos é proposto como tema vencer as tentações na evangelização. Vamos ver o que a liturgia da Palavra nos ensina a partir disso. Na primeira leitura que nós ouvimos, Deus, através do profeta Oséias, narra a sua história de um pai amoroso conduzindo seu povo. O povo é comparado a um filho que recebe todos os cuidados e todos os carinhos da parte de seu pai, que é Deus. Deus recorda a libertação do Egito, que foi um grande sinal, que foi um grande sinal, uma grande prova do amor de Deus, que quis que seu povo se libertasse dos brilhões da escravidão e adentrasse uma terra prometida. Mas, a despeito dos cuidados e dos carinhos divinos, o povo, ao longo da história, preferiu se entregar ao culto dos ídolos, dos falsos deuses, dos deuses que, por um lado, oferecem vantagens, porque podem ser tocados, não são invisíveis, podem ser vistos, podem ser manipulados a seu bel prazer, mas, de outra parte, não trazem vida nem liberdade, antes, escravizam. Mas, através do profeta, Deus mostra que não desiste do seu povo. Ele é um pai amoroso, não é um ser humano, muitas vezes sujeito ao rancor, ao ódio. É um pai que ama e que jamais desiste de amar. E, de fato, ao longo da história do povo de Iscael, nós acompanhamos exatamente isso. Nós, vemos a história de um povo que é infiel a Deus, que, por diversas vezes, se deixa seduzir pelos encantos deste mundo. Mas, vemos também a história da fidelidade de Deus, que jamais desistiu de seu filho, que jamais desistiu do povo que escolheu. Uma dinâmica semelhante se dá na nossa vida cristã, porque, tantas e tantas vezes, nós também somos infiéis a Deus. Esse Pai, que, com tanto cuidado e carinho, nos ama, nos acolhe, nos conduz. Tantas vezes, nós também trocamos o Deus da vida, pelos ídolos deste muro, nos deixando levar por propostas de felicidade que nos são vendidas nas esquinas. Assim, nós também nos tornamos escravos do pecado, das nossas próprias fraquezas, de nós mesmos. Mas, Deus, como nos lembra o profeta, no dia de hoje, está sempre disposto a nos acolher, a nos perdoar, a nos dar uma nova chance, porque Ele não ama do jeito finito que nós amamos. Mas, Ele ama como um Deus eterno, que jamais volta atrás da sua decisão de amar, de acolher e de perdoar. Qual deve ser a resposta que nós vamos dar, então, a esse amor que Deus tem? Ora, tudo que Deus pede de nós é que não guardemos a riqueza dessa experiência, apenas para nós mesmos, lá no fundo da gaveta, Mas, que sejamos capazes de partilhar essa experiência com as pessoas. É isso que nós aprendemos com o Evangelho de hoje, quando Jesus envia os seus discípulos em missão. Mesmo sendo Deus, feito homem, Cristo quis contar com a ajuda do ser humano. Por isso, envia seus discípulos em missão, para que eles continuem fazendo o que Ele mesmo já havia feito. Os discípulos são enviados em nome de Cristo, vão anunciar com a palavra e também com as suas obras, que o Reino de Deus está chegando, levando liberdade aos excluídos do seu tempo. Os discípulos, como Jesus, devem ser desprendidos, não depositando sua esperança em nenhum bem material, cajado, túnica, sacola, sandálias. O discípulo também é desinteressado, não espera nada em troca de seu trabalho, nenhum tipo de reconhecimento humano, porque ele recebeu de graça e deve dar de graça. O discípulo leva uma paz que não é sua, mas a paz que só o Cristo pode trazer. Quem rejeita essa paz, portanto, cai em um ato de desobediência em relação ao próprio Deus. Ora, assim como Cristo precisou contar com aqueles discípulos, hoje Cristo também quer contar comigo, com você, com todos nós, para levar adiante o seu sonho, para levar adiante a construção de um mundo melhor, de um mundo redimido pelo seu amor. Por isso, a vocação do missionário, o chamado à vida missionária, não é privilégio de algumas pessoas, não é apenas um ministro ordenado, ou religioso, ou consagrado, que deve se dedicar à vida missionária. Todos nós, pelo nosso batismo, também somos chamados a ser missionários, a partilhar com os outros dessa alegria que nós trazemos em nós, a alegria que vem desse nosso encontro verdadeiro profundo com Jesus. É que, às vezes, nós temos uma compreensão equivocada de missão. Quando falamos de missionários, logo nos vem à mente pessoas que percorrem grandes distâncias, que cortam os céus, não é mesmo? Síndromos mares, vão a terras distantes para poder anunciar a palavra de Jesus. E aí, realmente, diante de uma imagem como essa, uma pessoa comum vai pensar, o que eu tenho a ver com isso, não é mesmo? Isso é impossível para mim. Eu tenho as minhas preocupações, eu tenho a família, eu tenho trabalho. Não é possível que eu seja missionário nesse momento. Mas missão não é só isso. Eu sou missionário quando eu sou capaz de quebrar distâncias para me aproximar do louco e partilhar a minha experiência com Jesus. E nós vivemos numa sociedade onde o conceito de distância ficou bastante relativo. Às vezes eu sou, ou me sinto próximo de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, mas me sinto distante de alguém que fisicamente pode estar ao meu lado. Então, ser missionário significa aprender a arte de encurtar distâncias, derrubar os mundos, construir pontes e se aproximar daquelas pessoas que muitas vezes estão fechadas em si mesmas. Isso significa ser missionário, romper essa distância, que não é física, mas é espiritual. A maior distância que nós podemos percorrer muitas vezes é a distância espiritual que às vezes existe entre quem mora, quem está ali fisicamente, lado a lado. E é nesse sentido, então, que nós agora adentramos no tema que foi proposto para a nossa reflexão. Tendo essa compreensão de que todos nós devemos ser missionários, devemos vencer essas distâncias e anunciar a pessoa de Jesus, o Papa Francisco nos adverte, na sua encíclica Evangelho da Alegria, a respeito de algumas tentações que nós devemos evitar no nosso trabalho missionário. Primeiramente, o Papa Francisco nos diz que nós devemos ter a coragem de dizer sim ao desafio de uma espiritualidade missionária. Desafio de ser missionário? Sim, porque a nossa tendência na sociedade onde nós vivemos é para o fechamento, para a solidão. A igreja, como sabemos, é bastante atacada, é criticada. Isso pode levar, muitas vezes, o cristão católico a fechar-se em si mesmo, a perder o fervor, a ter vergonha, talvez, da mensagem que ele tem para trazer. Por isso, o Papa nos diz que nós não podemos ceder a essas tentações. Não podemos ter vergonha de ter fé. Não podemos ter vergonha de pertencer à igreja que pertencemos, que é santa e pecadora. Não devemos ter medo de anunciar às pessoas a riqueza da fé. Uma riqueza que só nós, às vezes, possuímos e que nós devemos partilhar. Não devemos ter vergonha de sermos seguidores de Jesus. Nós, então, somos chamados a dizer sim a uma espiritualidade missionária. A não cedermos a essa tentação de sermos um gueto, uma comunidade fechada em si mesmo. Antes, devemos ser uma comunidade, como mostrou o Evangelho, que saia em missão. Que não tenha medo nem vergonha de partilhar aquilo que acredita, aquilo que vive. Essa foi a primeira. A segunda recomendação que o Papa nos faz. Nós devemos dizer não à tentação da preguiça individualista. O Papa está falando de um outro tipo de preguiça, não é mesmo? Não tem gente preguiçosa aqui, não. É gente que trabalha, é gente que tem suas responsabilidades, que tem sua caminhada. Mas o Papa está falando de outra coisa. da gente viver a nossa vida cristã, da gente viver ali a nossa vida cristã, fechados no nosso mundinho, como se não houvesse pobreza, como se não houvesse sofrimento, como se não houvesse a urgência de levar o Evangelho de Jesus. A gente constrói ali aquele paraíso que só é nosso. A gente faz vista grossa para os desafios que nos cercam. e cultivamos então aquela espiritualidade bem individualista, sem compromisso. É uma tentação, diz o Papa, que está presente em todos os setores da Igreja, que o Papa está escrevendo para discos, para padres, para leigos, para religiosos e religiosas. A tentação de cairmos no comodismo, de nos fecharmos então e não mais nos sensibilizar nos diante das situações de sofrimento, as urgências do mundo de hoje. A terceira recomendação que o Papa nos faz, nós devemos dizer não ao pessimismo, ao pessimismo. nós não devemos pregar apenas problemas, nós devemos pregar certezas, não devemos apenas falar de tristeza, mas sim de alegria, a alegria de conhecer o Evangelho, a alegria de seguir Jesus. Mas tem cristão que muitas vezes só enxerga o lado negativo da vida, o lado negativo da sua comunidade, da sua paróquia, o lado negativo do mundo, os seus desafios. O Papa não está dizendo que nós devemos ser genos em relação aos problemas, mas nós estamos neste mundo para fazer a diferença, para pregar certezas e não problemas, para trazer uma mensagem que leve luz e esperança às pessoas e não o desânimo e a incredulidade. É portanto uma grande tentação de ceder-nos ao pessimismo, de olharmos apenas para os desafios e assim perdermos a energia, a esperança, o elan, o desejo de anunciar Jesus Cristo. A quarta recomendação, o Papa diz que nós devemos dizer sim ao novo modelo de relações que Jesus mudou. Nossa sociedade nos ensina a nos relacionarmos com as pessoas se funda a perspectiva do interesse. Então eu me relaciono com o outro já imaginando que o outro tem a me oferecer e ele também de certa forma já espera ou não algo de mim. Mas não foi esse o tipo de relação que Cristo nos ensinou a tecer com as pessoas. Não uma relação de interesse, mais uma relação de gratuidade. É de graça. Nós somos chamados a amar todas as pessoas do mesmo modo como Cristo ama a todos. Sem distinção e sem interesses. Deve ser um amor gratuito. E o interesse às vezes está tão presente que até a palavra gratuito já se tornou de certa forma uma palavra negativa. Tem um matiz negativo. Quando alguém nos diz que tal coisa é de graça a gente já fala ah, então não sei não. Não deve prestar não. Não deve ser grande coisa de graça. Porque nós pedimos as coisas segundo seu valor econômico segundo a satisfação dos nossos interesses. A sociedade vive assim. mas Jesus nos ensina a viver de maneira diferente. A não buscar o nosso interesse. Mas viver esse amor gratuito que Cristo vive. Doar para nos entregar para nos pelos outros. Fazermos o bem mesmo quando nós não somos reconhecidos por isso. Muito bem. A quinta recomendação o Papa nos pede para dizer não a mundanização da igreja. A mundanização do mundo sagrado. Ora a palavra pode ser difícil mas a realidade também está bem presente e nós conhecemos bem. O Papa fala do perigo de nós reduzirmos a esperança cristã ao aqui e ao agora e nos iludirmos com as glórias humanas deixarmos de buscar a glória do céu para buscar apenas as glórias humanas. Então de repente o mais importante para nós é o aplauso é o ibope é o reconhecimento e assim a gente se esquece de que os nossos valores são outros ainda que essas coisas não necessariamente sejam ruins mas elas não devem ser buscadas em primeiro lugar afinal de contas os valores que Cristo nos ensinou são outros e se esses valores se chocarem com os valores do mundo a nossa opção será sempre por Jesus é claro e o cristão deve ter consciência disso ele está no mundo mas não é do mundo ele está presente na sociedade na história como um fermento na massa gerando uma transformação a partir de dentro mas ele não pertence a esse modo de vida a esse modo de vivente ele não pertence a essa cultura ele não pertence a essa realidade ele sabe que existem valores por aí entre aspas que ele não pode sustentar por fim a última recomendação do Papa é dizer não as guerras entre nós dizer não as guerras entre nós nós falamos das guerras presentes no mundo nós pratamos sobre um mundo de paz um mundo mais irmão um mundo onde as pessoas se respeitem onde os direitos de cada um sejam respeitados mas o Papa nos lembra muitas vezes nós fazemos guerra entre nós muitas vezes nós promovemos a desunião a discórdia cedemos a inveja aos ciúmes a rivalidade ora nos lembramos daquela bonita oração sacerdotal que Jesus eleva pouco antes da sua morte onde diz que todos sejam um para que o mundo creia que tu me enviaste a vida unida nos cristãos será talvez o maior testemunho ou o testemunho mais convincente que nós poderemos dar para nossa fé que se vivemos desunidos a quem vamos convencer diz o Papa que muitas vezes nós não precisamos nos preocupar em elaborar mensagens convincentes como se o Evangelho não tivesse força por si mesmo basta que demos um testemunho coerente de nossa fé e assim a igreja vai ser missionária por atração vai atrair as pessoas assim como nos inícios do cristianismo as pessoas se sentiam atraídas pela comunidade cristã porque viam como eles se amavam viam como eles viviam sua fé como eram unidos no mesmo propósito também essa união deve estar presente hoje na nossa comunidade na nossa igreja para que assim o mundo se convença do valor e da importância da fé que nós professamos amados irmãos e irmãs nesta eucaristia então neste quarto dia da nossa novembro nós somos convidados a dar uma resposta a Jesus como chamou aqueles discípulos no evangelho hoje ele também nos chama ele quer contar conosco para sermos missionários para rompermos as distâncias para evitarmos as tentações do individualismo do materialismo do fechamento da preguiça do egoísmo da desunião qual será a nossa resposta qual é a resposta que eu como cristão vou dar a Jesus então gostaria que você pensasse um instantinho nisso em silêncio dê a sua resposta a Jesus 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 te chama para ser missionário para levar as pessoas a alegria e não a tristeza qual vai ser a sua resposta a partir de hoje como você vai voltar para a sua casa como você voltará para a sua família para a sua comunidade para o seu trabalho para os lugares sociais nos quais você muitas vezes está presente em fé nós vamos dar